Tá viajando, mano. Bate uma dor de barriga, mano. Nossa, mas dá brabo. Aqui do nosso site, tá aqui na descrição. Cupom WBLACK30. Faz parte. Skate assim, né? Puxa, aguinha aqui. O importante é que eu já cheguei na pista. Isso é o mais importante. Pior que machucou mesmo. Boa, mano! Haha, moleque! Que chão empoeirado, cara! Tá louco! Tem condição! E aí, mano? Que boi? E aí, mano? Queria que o laço? Ah, queria que o laço? Mas esse boi aí tá todo empoeirado, mano. Tô empoeirado, mano. Tô empoeirado, mano. Tô empoeirado, mano. Tem condição. Oh, chegou, né? Demorou pra mandar uma vassourinha agora, né, mano? Vou tracar logo a outra ali. Vou dar uma barriguinha ali pra ti ali. Trouxe a vassoura mesmo, mano. Vai lá, então. Já era, mano! Vai lá, vai lá, vai lá! Quero ver! Boa! Boa, mano! Boa, mano! Boa, mano! Ah, moleque! Boa, mano! Nossa, mano. Agora sim, né? Porra! Tem que ter que cacar, mano. Na real, eu enjoei do boas, mano. Eu vou dar um rolê na Intrère. E aí 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 Mano fui ali mandar um 180 No batomador de barriga Nossa mas as bravas Ô Sério menô Atravessa lá ó Ô Mano Ah mas o foda é que não tem banheiro né mano Pega mano pega vai lá vai lá Vai ali no matinho ali na árvore Ou tem um banheirinho lá vai lá vai lá Ô mano a vontade é grande mas vai lá Vai lá mano vai lá Né né mano daqui a pouco passa Nossa mano nem te conto Por que mano? Ô mano tem um parafuso aqui que não sai mano Não sai a porquinha É mas a sorte ainda que tá rodando tá ligado Não presta preconceito Não presta preconceito Qual que é? Não não rapaz Qual que é a porquinha que não tem É esse aqui mas não vai ser assim Não 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 Meu truque embasado né tá É não não mas tá de boa Beleza Beleza Nossa mano se eu te falar que eu já tô exausto já mano Cheio de mentinga calorão Nossa mano meu Deus cara Ah Já vou resolver teu problema minha já mano Esses problemas aí tudo eu tenho a solução Tudo eu tenho a solução Deixa que eu mato aqui mano ó Claro mano Ali ó Ali tem outro ali ó Tá viajando mano Tem tá cheio mano Só isso mano Ai o cara querendo ajudar Que duro rapaz Que duro rapaz Que duro Que duro Que duro Que duro O cara só quer ajudar O cara só quer ajudar Então Maroteixo esse foi o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo, rapaziada Não se esqueça, deixe seu like aqui Se inscreve no canal, ative o sininho E comente muito, rapaziada Que vai ajudar muito o canal mesmo Comenta muito aqui embaixo Lembrando, rapaziada, o link do nosso site está aqui na descrição Cupom WBLACK30 Pra ganhar 30% de desconto, mano 30% de desconto, mano Não perde essa oportunidade, vai lá, rapaziada Corre lá, mano E até o próximo vídeo marotejo E até o próximo vídeo